Música Olá meus amigos, um grande abraço a todos Muito obrigado para vocês que estão junto com a gente aqui na coluna drone moçada Obrigado pela sua presença, sua participação aqui no nosso canal E fica o meu convite mais uma vez Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Se inscreva agora mesmo Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês na coluna drone Moçada, o objetivo aqui do nosso vídeo hoje É mostrar para vocês aqui mais uma opção aí Que você tem a se fazer com seus drones aí Seus drones de FPV especialmente para você que está começando Eu tive a ideia de fazer esse vídeo Na verdade já fiz esse vídeo já tem mais de ano E só agora que eu estou postando Porque é o seguinte, eu estava conversando com um dos inscritos aqui do nosso canal Encontrei ele no shopping E ele estava comentando justamente da questão de Que está começando aí os primeiros voos em FPV Igual esse que nós estamos fazendo agora E aí eu sugeri Para que ele melhorasse a sua qualidade do seu voo Em forma de fazer um treinamento Alguma coisa que viesse a melhorar a sua habilidade no voo Que ele fizesse um treinamento Igual a gente está mostrando aí para vocês De pegar um dronezinho FPV pequenininho Igual esse que nós estamos voando Esse aí é o Baby Hawk E pegar esse drone Que é um drone pequeno Um drone de plástico Um drone bem levezinho E fazer uma espécie de follow Ou então fazer aí um take Tentando aí de alguma forma Manter algum objeto aí estático Ou então em movimento Igual nesse caso Eu estou filmando a minha filha Andando na sua bicicletinha Na época que ela ainda tinha essa bicicleta pequena E tentar manter ela dentro de um determinado enquadramento Isso é uma coisa legal Porque é um objetivo Você não vai ficar voando a ESMO É um voo bem interessante Que facilita aí Ou melhora um pouco mais O seu controle da aeronave A manutenção da altitude Enquadramento Sem querer você vai estar fazendo Uma filmagem bem interessante E um voo também Bastante prazeroso E divertido Porque afinal de contas Não é tão simples assim Quanto parece Especialmente quando você está começando Vocês vão reparar Que em alguns momentos Igual agora Começa a ter algumas falhas De transmissão Porque afinal de contas Eu estou do outro lado Dessa região aí do parque Que vocês veem que Agora está caindo bastante A qualidade aí da transmissão Porque temos um alambrado ali Que circunda todo o campo ali Então nesses momentos Eu tenho que subir um pouquinho Tenho que me afastar do alvo E etc e tal E pra depois eu conseguir aí Retornar a transmissão aí Na sua totalidade E continuar fazendo treinamento É uma coisa bastante interessante Que você pode fazer aí Como eu falei É divertido tanto pra você Quanto também pra Caso você tenha seus filhos aí Ou então alguém Que esteja colivente Com o propósito E permita você fazer Esse treinamento Tá bom? Fica aí como sugestão Tá bom? E eu deixo aqui nos comentários Pra você também Se tiver alguma dúvida Quiser saber mais Sobre esse drone E etc Tem aqui nos comentários Pode deixar a sua pergunta Também que a gente vai responder Tá bom? Espero que vocês tenham curtido Esse vídeozinho bem curtinho E não esqueça Se inscreva aqui No nosso canal Tá bom? Deixe o seu like E claro Manda esse vídeo aqui Pra um dos seus amigos Alguém que ainda não mexe Com drones Pra que venha junto com a gente No mundo glorioso dos drones Curte drones Gosta do assunto Se inscreva agora Na coluna drone Toda semana tem vídeo novo pra vocês E a gente se vê Claro No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau